O grito de felicidade tem motivo, e dos grandes. É que a edição da Expose Buda este ano surpreendeu muitas pessoas com os mais de 2.500 animais participando dos julgamentos. Com tanta concorrência assim, ganhar o primeiro lugar na categoria que ocupa pode parecer até intervenção divina. Eu estava meio preocupado ontem, fiz até uma promessa que essa noite dormi sem colchão, para Deus que abençoasse e eu consegui, que é um sonho isso aqui, eu consegui. Esse momento é ganhar uma Copa do Mundo com a gente, isso aqui nasce desde Bezerrinho, para chegar aqui é difícil, é noite de sono, mas vale a pena. E chegamos no lugar mais alto do pódio que é Uberaba, é difícil, mas vencemos. Está aqui, a prova está aqui. E todo o esforço vale a pena, afinal de contas, essa é considerada a etapa mais importante de toda a feira. A maior atração da feira é o julgamento. A gente faz a Expose Buda, nós temos a parte de alimentação, temos a parte de estandes, a parte comercial, temos os leilões, temos o shopping, mas o julgamento é a primeira coisa que a gente faz, eu acho que o mais importante da feira seria o julgamento, porque é dali que você está trazendo realmente o desenvolvimento de cada raça. Que é o grande objetivo. Para que o momento aconteça da forma mais correta e justa possível, um time de jurados é escalado com antecedência para assumir essa responsabilidade. No recinto de julgamento, os jurados têm a missão de escolher os melhores exemplares de cada raça zebuína. Os trabalhos são realizados por um jurado titular e um assistente, que avaliam as características que demonstram o desempenho dos animais que passam por aqui. Qual que é a função de julgamento? De cada raça pura, que se mantém como um grupamento próximo, de mesmo tipo, mesma cor, mesmo formato de cabeça, que tem uma função. Variação de corte e variação de leite. E aqui é o pai e o avô da vaca que dá leite lá no ranchinho, ou o pai e o avô do animal que você consome como gado de corte. Então aqui a função é a gente identificar em cada raça quais são os melhores indivíduos que vão ser doador de sêmen ou vacas que vão dar uma embrião. A função é comparar animais da mesma idade, do mesmo sexo e tirar o melhor daquele grupo. Todo o resultado exposto pelos criadores no julgamento acaba, consequentemente, impactando outra atividade da feira, os leilões. Nós tivemos um crescimento de mais de 20% dos animais do ano passado, aparecendo animais mensurados, animais passaram na admissão e estão participando do julgamento. Com isso, com esse aumento do número de animais, com o aumento do número de expositores, nós já encerramos o fechamento do leilão de ontem, nós já passamos a casa dos 100 milhões. Nós já estamos dentro do mesmo dia, o ano passado, também superior ao ano passado. Isso tudo é uma corrente, né? É a vontade dos expositores de participar, o aumento de animais, o aumento de valorização. Nós estamos tendo uma valorização muito boa dos animais nos leilões. Isso tudo traz um crescimento em todo o segmento da feira. Este ano, o Nelore Pintado teve, pela primeira vez, leilão na Exposebu. A raça que ainda tem participação recente, também nos julgamentos, tem demonstrado uma demanda crescente no mercado. Este ano, nós temos uma grande novidade aqui na Exposebu, que é o primeiro leilão de Nelore Pintado dentro da agenda da Exposebu. Então, assim, um evento muito importante, com a participação de vários amigos do Nelore Pintado. O julgamento de Nelore Pelagens começou no ano passado, pela primeira vez, separado da raça Nelore no julgamento. É uma raça só, o que muda realmente é essa pelagem que encanta a todos, né? Tanto o pintado de vermelho e o pintado de preto. E quando nós recebemos o convite para participar do primeiro julgamento do ano passado, foi, assim, algo muito bom para todos os criadores de Nelore Pintado espalhados pelo Brasil.